Como líder, presidente, eu queria encaminhar também para o deputado Rubens Bueno, que foi quem pediu primeiro pelo PPS. Comenta, deputado Rubens Bueno. A bancada do PPS aqui já foi encaminhada pelo deputado Alex Manente. Sai da obstrução, vai votar sim, porque tem um acordo de que não aumenta nenhum cargo para atender essas lideranças que estão sendo indicadas a partir desse projeto de resolução. Lembrando que o que fala também o deputado Imbaçaí e os demais deputados que usaram a palavra, que veio o ministro da AGU, aqui na comissão especial, contar história para boi dormir. O ministro veio contar história para boi dormir, porque ele foge da realidade, não tem o mínimo de conteúdo, porque esquece do que está acontecendo. Se fosse acreditar no que ele falou, era acreditar que a Dilma também trouxe o trem-bala para a Copa do Mundo em 2014.